Música 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 Well I'm sunny before my eyes The long brown hair The thick and wide in the sky Música Música and here in this empty room Just closing my eyes and thinking about you Música 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 E se você não quer ver minha face, eu vou sair do outro lugar. Eu não vou saber, eu não vou saber, eu não vou saber você. E se você não quer dizer, eu não vou saber, eu não vou saber, eu não vou saber.